Eu vou pedir para o Henrique fazer uma oração, Henrique, para a gente começar, pode ser? Você faz uma oração e a gente... Aí a palavra já está para o pastor para começar. Está ótimo. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã que o Senhor nos oferece. Obrigado já pelo culto da manhã em que pudemos estar acolhendo em nossos corações a Tua palavra por intermédio do reverendo Gilberto. Obrigado pela vida da Tua igreja, ó Deus, que o Senhor tem preservado no meio dessas dificuldades todas da pandemia. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos em escola dominical, ó Pai. Nós também sentimos várias dificuldades, vários empecilhos, mas bem sabemos que o Senhor tem cuidado do Seu rebanho, ó Pai. E as ovelhas que a Ti foram confiadas, o Senhor jamais as abandona, ó Pai. Nesse sentido, nós pedimos que seja um momento de crescimento da Tua igreja, de edificação da Tua casa. Para a glorificação do Teu próprio nome, ó Pai, agora que estaremos nos reunindo em escola dominical. Abençoe todas as classes aqui reunidas. Abençoe os professores que estarão trazendo os estudos, ó Pai. Os alunos para que tenham os seus ouvidos espirituais abertos, seus corações prontos a receber os ensinos, ó Pai. Em especial, eu rogo pela vida do reverendo Gilberto agora, que o Senhor o capacite, traga toda a instrumentalização dele, entrepidez, sabedoria, eloquência, para poder nos colocar aqui os ensinos a respeito daquilo que ele, de antemão, foi direcionado por ti mesmo, em seu coração, para nos trazer nessa manhã. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Bom dia. Bom dia. Nossa aula hoje, eu não vou tratar o capítulo 6, dando a sequência do livro do pastor Tim Kepler. Eu resolvi, então, dar um outro, tratar de uma outra questão. Eu vou tratar hoje com os irmãos sobre o seguinte tema. Como enfrentar conflitos na família? Como enfrentar conflitos na família? Nós sabemos que vivemos num mundo afetado pelo pecado e os conflitos se multiplicam. E a família está inserida nesse contexto. E, principalmente, nesse período de pandemia, nós temos acompanhado como Satanás tem trabalhado para desestruturar a família, para destruir a família. E a maior evidência disso está comprovada no alto índice, então, de divórcios, de separações conjugais. Então, que aumenta assustadoramente. Mesmo no meio, entre pessoas evangélicas, o número de separações é muito grande. Isso porque nós sabemos que essa instituição tão preciosa, estabelecida pelo Senhor, a família, ela tem sido alvo de ataques do inimigo, não é? E eu quero, então, levantar com os irmãos alguns princípios que considero preciosos e importantes para, então, enfrentar conflitos e problemas na família. Bom, o que são conflitos? O dicionário define como desavenças, como colisão, como choque, então, como discussão acompanhada de injúrias, de ameaças, de agressões verbais, às vezes, agressões físicas ou psicológicas. E quando nós paramos para pensar, quando é que surgiram os conflitos familiares e os conflitos conjugais? Desde a entrada do pecado no mundo, não é? Então, a Bíblia, ela é um grande documentário sobre, então, conflitos familiares presentes nessa instituição. Se olharmos, por exemplo, para a família de Adão e Eva, eles enfrentaram conflitos em decorrência do pecado. A família de Abraão, nosso pai da fé, enfrentou conflitos, não é? Isaac, a família de Isaac, outro patriarca, a família de Jabó, a família do profeta Eli, a família, então, de Samuel, mesmo tendo visto lá os filhos de Eli, mas os filhos de Samuel também deram problemas. Davi, a Bíblia diz-nos que era um homem segundo o coração de Deus e ele, então, enfrentou conflitos seríssimos na família. De modo que, se olharmos, ela chega até os nossos dias. Chega a minha família, chega a sua família. Conflitos, problemas, são coisas que estão presentes dentro da família. Alguém disse que problema não é problema. Problemas e conflitos, todos têm. Todas as pessoas enfrentam. Mas o que você faz com o problema, a sua atitude, a nossa atitude, com o problema vai determinar o êxito ou o fracasso diante do problema. Dependendo da nossa ação ou da nossa reação, os resultados serão diferentes. Serão, então, de vitória ou de derrota. Os conflitos e problemas, eles estão presentes nos casamentos. Os conflitos fazem parte de alguns períodos do casamento. E eles devem ser tratados, ao invés de serem escondidos, ignorados, deixados lá debaixo do tapete. Tristemente, eu já me deparei com muitas pessoas que, visivelmente, estavam sobrecarregadas com problemas pessoais, com problemas, então, familiares. E ali, então, as quais você pergunta, o que está acontecendo com você? Quais são os problemas que lhe afligem? E a resposta simplesmente é nada. Está tudo bem comigo. Está tudo bem. Esses conflitos, conflitos familiares, às vezes, aparentemente pequeninos, quando não são tratados, eles vão se acumulando e, em algum momento, vai explodir. E, em muitas vezes, queridos, então, num estado gravíssimo, quase insolúvel. Para que nós resolvamos problemas na família, é preciso, em primeiro lugar, admiti-los. E eu vejo esse princípio claramente no Salmo 32, versículos 3 a 5. Salmo 32, presbítero Henrique, pode ler para nós, versículo 3 a 5? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estil. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha, nós vemos aí, então, Davi expressando que, quando ele admitiu o pecado, quando ele reconheceu o pecado, quando ele tratou, porque grande parte dos conflitos, eles estão relacionados com pecados que não foram confessados, não foram tratados, não foram ali curados pelo poder da palavra de Deus. Assim, Davi está aqui dizendo, olha, eu reconheço que eu tive esse conflito, eu tive, então, eu estava, eu estou com esse problema, e ele confessou, né, e foi possível ser tratado. Você já lidou, meu irmão e minha irmã, às vezes com um pequeno pedacinho de carne, ou algum grão de amendoim preso entre os dentes ali, então, é, é um problema, não é? É a, ele, é um elemento estranho, entre o, na nossa boca, que, é, incomoda. Pode até não doer, mas precisa ser pinçado, ser retirado dali. E a forma como nós lidamos para extrair, então, aquele, aquela coisinha lá entre um dente e outro, vai resultar num livramento tranquilo, ou numa situação que vai ferir a nossa gengiva, vai machucar, né? Assim também é o conflito familiar. O conflito familiar, ele é um elemento estranho ali no casal, na família, que fere, que está incomodando, e como ali o, 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 o grãozinho entre os dentes, às vezes, às vezes, é até, temos dificuldade em identificar aquele problema, aquele conflito na família. Qual que é o conflito? Onde é que ele está localizado? Como podemos eliminá-lo da família? Essa, então, é, é, nós devemos partir desse princípio, de admitir que existem situações que, então, tentam separar-nos, tentam, é, que desajustam a harmonia do relacionamento familiar. Seria utopia, ou até podemos dizer assim, mentira, afirmarmos que um casamento, que entre os cristãos, mesmo entre crentes, não tenha momentos de discórdia e de tensão. Por quê? Porque nós somos, então, diferentes, somos, então, é, temos pontos de vista diferentes, fomos criados de forma diferente, e, então, em algum momento, nós vamos discordar um do outro. Além, então, é, das diferenças que nós precisamos aprender a ajustar um com o outro, na caminhada conjugal, na caminhada familiar, há, então, conflitos que surgem no meio e que se agregam conosco como carrapicho, né, como pedras no caminho que nós precisamos retirar. Como tratar esses conflitos, essas tensões que surgem? Vamos partilhar com os irmãos quatro coisinhas importantes. A primeira delas, valorize a ministração da palavra de Deus. Valorize o tratamento espiritual. Deus, ele é o autor da família e ele deseja resolver os conflitos. E a forma como Deus estabelece para resolver os conflitos é, então, através do tratamento por meio da sua palavra, por meio da Bíblia, né. Em 2 Cronicas 7,14, nós vemos que Deus deseja sarar, então, a nossa terra. Mas, para isso, ele exige da nossa parte que haja, então, o reconhecimento do pecado, que nós nos humilhemos, que nós reconheçamos o nosso erro e procuremos, então, a ajuda do Senhor. A palavra de Deus, ela está ao alcance do seu povo. Em João 17,17, Jesus orou, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E na maioria dos nossos lares, lares cristãos, nós temos exemplares da palavra de Deus. Temos que buscar a palavra de Deus. No Salmo 19, versículo 7, Davi, ele é muito preciso, ele diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, é poderosa para restaurar relacionamentos. Nós precisamos aprender procurar ajuda dentro da palavra de Deus. Vejamos aí, Isaías 30,21. Isaías 30,21. Presbítero Alceu, pode ler para nós? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Virgem, Deus, ele quer tratar conosco, olha, quando desviares para a direita ou para a esquerda, e aí ouvires a voz. O Espírito Santo trabalha na vida dos cristãos, trabalha nas nossas vidas e ele vai, em algum momento, mostrar, olha, esse é o caminho, é isso aí que tem que fazer. e nós devemos entender que a palavra de Deus, ela não é um livro para ser aberto aleatoriamente, você colocar o dedo ali e abrir em algum lugar, não. Há prescrições claras na palavra de Deus para todo tipo de conflito, de enfermidade, de dificuldade familiar. no Salmo 119, versículo 105, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós sabemos que o conflito pode ser de ordem pessoal. Muitas vezes, o pecado presente na vida de um membro da família pode afetar e até arrebentar uma família inteira. É necessário reconhecer o pecado, arrepender e pedir perdão a Deus. Porque os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. não é? Então, no Salmo 119, verso 50, o salmista diz, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. É por isso que a solução para conflitos tem que passar por tratamento espiritual através da medicação da palavra de Deus. Vejamos lá Apocalipse 2, versículo 5. Presbítero Henrique, leia para nós, por favor. Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeiro, caso não te arrependas. Olha, lembra-te de onde caíste. Arrependa-te. Volta. Então, enquanto não houver arrependimento sincero, a palavra de Deus ela é cirúrgica, ela vem, ela vem onde está ali o conflito, ela quer tratar e, assim, é por isso que a igreja disponibiliza até a distribuição da palavra de Deus, porque ela é poderosa, ela vai tratar, ela, essa palavra é viva, ela é eficaz. Então, à medida que surge um conflito, meu irmão, minha irmã, volte para a palavra, Deus me orienta, como é que nós vamos tratar dessa questão? Mas uma segunda questão, além de valorizar o tratamento espiritual da palavra, procure ajuda através de aconselhamento para resolver, então, conflitos. É de fundamental importância quando alguém está passando por uma situação de conflito, de dificuldade, então, que reconheça a necessidade de pedir ajuda. Esse passo, meu irmão, minha irmã, ele é importantíssimo, ele é, muitas vezes, difícil de ser dado, porque o nosso coração é orgulhoso, nós somos soberbos, então, nós, muitas vezes, não queremos abrir o nosso coração, né, e queremos apresentar sem problemas. Mas, veja bem, quando alguém na sua família adoece, começa a sentir uma dor lá de estômago e você não recorre ao médico, não procura ajuda? Se um dente começa a doer, você não procura lá o dentista para resolver o problema? Né? Se dá um problema no encanamento lá da sua casa, você não chama um encanador, um problema da parte elétrica, não chama um eletricista para consertar? Para esses problemas de ordem física, de ordem física pessoal dentre os membros da família, de ordem estrutural dentro da casa, ali no andamento da casa, para isso nós não temos vergonha e constrangimento de chamar e procurar um profissional habilitado para ele tratar, porque é que na questão de conflitos e dificuldades, nós não nos abrimos, né? Então, isso é muito importante, a procura de ajuda quando Pedro, ele então afirmou que iria com o Senhor, estava pronto até para morrer por Jesus, Jesus diz, olha Pedro, tu me negarás três vezes antes que o galo cante, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Pedro teve a ajuda do Senhor. É muito importante compreendermos isso, vejam lá Romanos 15, versículo 30, o apóstolo Paulo, nesse verso, ele diz, Romanos 15, versículo 30, aos irmãos de Roma, rogo-nos, pois irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a meu favor. Ele pede a companhia, a oração de irmãos, assim, nós devemos entender que diante de certos conflitos, nós precisamos pegar, recorrer a ajuda, assim, entendendo que nós somos frágeis, essa ajuda deve ser buscada a um pastor, a um presbítero, a um irmão mais velho, quando nós vemos, por exemplo, os evangelhos, nós vamos verificar que a vida do Senhor Jesus era uma vida totalmente transparente, né? Jesus, agora, Jesus chama os religiosos do seu tempo de fariseus, fariseus de sepulcros caiados, eles tinham uma vitrine muito bonita, mas o interior deles, Jesus dizia que cheirava mal, sabe? Porque eles não tratavam os seus problemas, e quando Jesus conta lá a situação do fariseu e do publicano que foram ao templo para orar, Jesus ressalta o fato de que o publicano, o que ele abriu lá publicamente diante de Deus? ser propício a mim pecador. Irmãos, vejam, quando nós lemos evangelhos, nós vamos verificar que pessoas que passavam por problemas procuravam a Jesus. Em Marcos, nós vemos ali no início do evangelho, um leproso, ele procurou a Jesus, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O paralítico de Cafarnaum, ele contou com o apoio de outros homens que o carregaram, que o levaram até Jesus, teve a ajuda humana e teve a ajuda do Senhor Jesus. A mulher enferma com fluxo sanguíneo há doze anos, ela foi até Jesus. nós precisamos aprender a procurar ajuda através de parceiros de oração. Tiago 5,16 diz, orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, eu quero ressaltar, queridos, a primeira coisa que nós devemos fazer diante de dificuldades, conflitos, é então voltarmos para a palavra do Senhor. Segundo lugar, nós precisamos estar procurando aconselhamento. Vamos abrir um pouquinho lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Vamos ver alguns Provérbios pequeninos aí. Provérbios 11, versículo 14. O irmão que achou pode ler para nós? Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros. Presbítero, ao seu veja o 15, versículo 22. Por favor. onde não há conselho fracassam os projetos, mas como os muitos conselheiros há bom êxito. Onde não há conselhos para Provérbios 19, 20, 19, versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejam sábios nos seus dias por vir. Ouve o conselho, ouve o conselho, recebe a instrução. Nenhum de nós, nenhuma das nossas famílias está blindada pelo fato de termos o evangelho. E além do mais, qualquer um de nós pode cair em pecado. E muitas vezes os conflitos surgem por pecados presentes na vida, ali então, por falta de tratamento de princípios da palavra de Deus. Nós precisamos entender que um conselheiro, pastor, um presbítero, um irmão ou uma irmã mais maduro, poderão ser usados por Deus para ajudar a tratar o conflito. Vejamos aí em Gálatas 6, verso 1 a 3. Gálatas 6, de 1 a 3. olha o que Paulo nos diz, irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigir com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, se mesmo se engana. Nós precisamos entender, olha, eu sou frágil, e aqui, então, Paulo, olha, um irmão espiritual, mais maduro, pode ajudar, não perca a bênção do aconselhamento. Nós precisamos, é por isso que há, então, o reconhecimento que tem os pastores, temos os presbíteros da igreja, temos as irmãs mais velhas, eu acho maravilhoso quando Paulo, nas cartas pastorais, ele fala lá que as irmãs mais velhas devem ensinar as irmãs mais novas a amarem seus maridos e a cuidarem da sua casa. Então, é o valor da ajuda, do acompanhamento, não é? Então, nós precisamos te ajudam. E em alguns casos, além da ajuda pastoral, haverá, às vezes, a necessidade do acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Então, especialmente alguém de uma visão cristã que irá poder acompanhar nessa direção. mas um terceiro aspecto muito importante, então, para tratar, então, a questão dos conflitos familiares, tenha plena confiança na intervenção divina. Sabe, a leitura da palavra de Deus, o tratamento da palavra de Deus, a ajuda então de um pastor, de um presbítero, de um conselheiro ou uma conselheira, no caso, de mulher, então, irão ser muito importantes, mas nós precisamos aprender sempre a recorrer ali ao Senhor. Salmo 121, o salmista diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, no salmo 46, ele diz lá, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Aí, é o momento de dobrarmos nossos joelhos, de clamarmos, de recorremos ao Senhor, ele é poderoso para tratar os nossos conflitos. joelhos. Talvez eu já tenha compartilhado uma experiência que eu presenciei, me lembro lá no seminário em Recife, eu tinha um professor admirável, ele é admirável, muito querido, e ele um dia chegou à frente da classe e ele diz, olha, irmãos, eu quero pedir a vocês, né, então, éramos caloros ali no seminário, ele diz, olha, eu quero pedir a vocês que orem pela minha vida, ele era pastor de uma das igrejas grandes de Recife, lá, ele diz, eu quero que orem por mim e pela minha esposa, porque o meu sentimento, meu amor por ela desapareceu, ele diz, eu e a minha esposa ajoelhamos todos os dias ao pé da cama e choramos, porque eu quero que Deus restaure o amor, então, o meu amor por ela, mas eu quero pedir que vocês me ajudem nas orações, e olha, passado o tempo, ele foi e contou com um sorriso muito grande, olha, obrigado pelas orações, Deus ouviu e o meu amor pela minha esposa foi restaurado, foi curado e está tudo bem, mas, olha, ele reconheceu que tinha um problema, ele não escondeu, ele não procurou outra alternativa, mas ele procurou ao Senhor, ele procurou ajuda, ele não teve a companhia, porque, lembra, aquele dia, vários irmãos choraram na classe com ele, ao ver, então, aquele pastor abrindo ali o seu coração, mas nós devemos recorrer ao Senhor, deixam lá, o Salmo 55, versículo 16, Salmo 55, 16, há muitos textos que a palavra de Deus ministra ao nosso coração, o salmista diz, eu, porém, invocarei a Deus e ao Senhor e o Senhor me salvará, eu invocarei a Deus, né, nós devemos entender que nós precisamos recorrer a Ele, sem Ele nada nós podemos fazer, e o Senhor Jesus diz, em Lucas 1,37, a palavra de Deus nos diz, é, acaso há impossíveis para Deus? Não há impossível, quando um casal se humilha na presença de Deus e como esse pastor, ele e a esposa ajoelham-se ali ao lado da cama, choram juntos, Deus trata essa questão, resolve esse conflito para nós, já tem meio caminho andado, porque buscaram ali ao Senhor, porque se humilharam, e em último lugar, que eu quero deixar aqui, é o seguinte, esteja pronto a perdoar, ali então, porque nós ferimos ou somos feridos no relacionamento familiar, conflitos familiares, muitas vezes, vão exigir da outra parte, da parte ferida, que ofereça o perdão, então, nós oramos continuamente, Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, vamos ver lá, Efésios 4, 32, palavra de Deus bate muito nesse sentido, Efésios 4, 32, leia presbítero ao seu, por favor, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, amém, olha, sede é uma ordem benignos, perdoando-vos uns aos outros, quando Paulo escreve aos Colossenses, Colossenses 3, 13, ele diz também o seguinte, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, olha, é, todo aquele que experimentou o perdão maior de Deus deve estar pronto para perdoar, para Deus o perdão é algo fundamental, é muito importante, é imprescindível o perdão, por isso que nós lemos na palavra de Deus sobre essa questão, então, então, eu quero dizer, como, então, enfrentar e resolver conflitos familiares, primeiro, recorra ao tratamento espiritual da palavra de Deus, segundo lugar, procure ajuda e aconselhamento, você não é super-homem, não deixe que o problema avolume, às vezes é uma coisinha pequena, como é, olha, ô pastor, eu estou passando por essa dificuldade, o senhor, eu quero conversar com o senhor, pastor, presbítero Henrique, eu posso conversar com o senhor um pouquinho, presbítero, ao seu, posso conversar com o senhor um pouquinho, estou precisando, é uma irmã lá, eu estou precisando, passando por isso, como é que eu posso solucionar, não é, então, pedir ajuda, orar ao senhor, colocar-se de joelhos diante do senhor, Deus, eu creio que o senhor é poderoso para tratar, se eu preciso modificar, molda a minha vida, transforma meu coração, se há alguma necessidade de perdoar, perdoe, não há limites para o perdão, nós precisamos entender, Pedro, não existe coisas que a gente vai dizer, olha, isso eu não posso perdoar, o perdão deve estar presente, o perdão maior como foi experimentado por nós, né, então, estas quatro coisinhas são muito importantes, essas quatro medidas para que nós possamos lidar, lidar com o conflito, como nós lidamos lá com um pedacinho de carne entre o dente lá que está incomodando aquilo, né, nós vamos lá e tiramos, a gente precisa tirar, pegar, o problema é o conflito, nós amamos a nossa família, nós amamos o nosso conjo, nós precisamos tratar o conflito, por que está surgindo isso? Qual a causa disso? é isso aí, vamos resolver isso aqui, é aqui, né, eu quero saber os irmãos que quiserem ajudar aqui, dar uma palavra sobre essa questão, então, estão aí à vontade, ou se alguém quer fazer alguma pergunta, pastor, eu vou pedir então para falar um minutinho aqui, eu lembrei muito da aula do senhor, de um tema que nós abordamos há uns anos atrás, é um livro, eu esqueci o autor, são dois autores, chama Famílias Fortes e Igrejas Fortes, as pequenas coisas são os principais problemas, mais ou menos assim o título, né, e eu me lembro bem que algumas coisas práticas têm que ser observadas nisso, né, uma das coisas é a inversão dos papéis, homem e mulher, isso é uma situação que pode também ser motivador dos problemas, só abordou como se enfrentar os problemas, eu vou dar um passo antes e só algumas áreas para os irmãos aqui também se alertarem em relação a isso, né, então, papel da mulher, papel do homem quando eles não são respeitados e cinco áreas que eles abordaram nesse livro, né, que é comunicação, áreas de problemas, comunicação, filhos, sexo, finanças e relacionamento com os familiares do cônjuge, essas áreas são áreas importantes para serem observadas, e daí nesse aspecto lembrar da sexualidade e da paixão e da atração física até pode ser um motivador inicial do relacionamento, mas o mantenedor do relacionamento tem que ser desenvolvimento de intimidade e o propósito de amar, né, de comunhão e compromisso como nós já vimos, e só um ponto que me chamou atenção nesse tópico dois de como enfrentar, que é na questão de poder se apoiar em irmãos que sejam mais experientes, que estejam disponíveis e tenham sabedoria no aconselhamento, mas uma coisa importante que eu vejo, até porque nós iremos nos aconselhar com pecadores, falhos, é que nós temos também um pouco de cuidado na maneira de nos aconselharmos, né, as intimidades, como muitas vezes o problema está relacionado a questões sexuais, questões muito íntimas, é ter sempre cuidado nesse tipo de abordagem, com quem procurar e como, né, também, a gente entende que a mulher se iludia muito pela palavra, pelo que é falado para ela, e o homem pela questão sexual, tal, de atração física, assim, então é dificilmente uma mulher se aconselhar com qualquer pessoa que seja, presbítero, pastor, diácono, um irmão muito crente, com as suas intimidades em uma situação que seja de particularidade entre os dois só, né, isso é inadmissível, não pode acontecer, acaba abrindo uma brecha muito grande para o erro, só lembrar disso, né, para, às vezes tem pessoas que estão passando por problemas aí, entendem valor na aula que o senhor colocou, mas esse ponto me chamou a atenção de ser lembrado, nós estamos, sim, tem valor o aconselhamento, mas ter um cuidado muito grande em como nos aconselhar, com quem nos aconselhar, preferencialmente se for uma mulher que esteja uma mulher junto, se for o pastor, é o pastor e a esposa, se for o homem com o homem e não com a mulher, esse tipo de aconselhamento não cabe o sexo oposto sozinho, ouvindo e opinando por mais santo que seja, abre brecha para a queda e para o erro. Obrigado aí pela aula, viu, pastor? É por isso que nesse ponto eu mencionei assim a questão que o apóstolo Paulo fala que as irmãs mais velhas, graças a Deus nós temos irmãs santas, servas de Deus que podem ajudar e aconselhar outras irmãs mais novas nas dificuldades, né? Pastor, eu tenho uma outra preocupação também nesse tema muito bom, o senhor deu uma aula muito prática, é uma aula que a gente vive quase todos os dias, né? Conflitos, dificuldades nos nossos casamentos. E vou falar um negócio que pode chocar alguém, mas de que eu respeito perfeitamente a opinião. Eu vejo, por exemplo, já vi conflitos em função de colocações de marido e de mulher. Eu vou dar um exemplo que eu não aceito para a minha família, para a minha esposa e para mim, mas respeito um casal que eu não tenho nada a ver com isso, eles se decidem entre eles. Por exemplo, eu tenho uma personal, eu vou fazer exercício com uma moça, então, ela toda, três vezes por semana, eu me encontro com ela, vou correr, vou ficar, ela vai me ajudar a fazer exercícios. ou então, a minha esposa tem um personal homem, uma pessoa muito boa, pode ser até crente, eu não aceito. Essa questão pessoal, eu quis dizer. Eu acho que essa brecha, não sei se é brecha, é uma pedra de tropeço, pode ser. Então, eu acho que esse zelo, eu quero dizer a diferença entre ciúme e zelo. O que eu estou tendo, na minha opinião, é zelo. E o que a minha mulher tem por mim é zelo. O ciúme é quando é uma questão que não existe e que você cria dentro de você uma expectativa errada, ou você é raciocinado por uma situação que não existe. Isso eu vi muitas vezes também, e vivo. Então, o zelo, eu acho que é uma coisa do crente. Eu acho que o crente tem que zelar pela mulher, pelos filhos que ama, tomando precaução, ah, não, mas a pessoa é muito boa, eu não sei se é pessoa boa ou não é. A pessoa é pecadora que não tem uma só no mundo que não perde. Eu gostaria de falar para os irmãos mais novos, eu não crie problema no lar se essa situação já existe, mas que vocês pensem muito nisso, que eu já vi muita mulher fugir com o personal. Eu também. O homem, eu já vi, eu tenho amigo aí, inclusive. E que também o homem tem que se apaixonar pela moça que cuida dele. Então, esse tipo de relacionamento no casamento, eu acho que é mais zelo do que ciúme, é mais cuidado do que, é mais precaução e se encaixa na aula do senhor, que foi muito brilhante. Eu adoro aula prática, aula que é do dia a dia, que você vai aproveitar que o senhor colocou o nosso repouso sobre a palavra, depois o aconselhamento e depois o perdão. São muito importantes na resolução dos nossos conflitos no lar mesmo. Obrigado, doutor Gandolfi. Eu concordo plenamente com o senhor. Eu sei de um caso, de um casal que eu fiz o casamento deles quando pastor em Catanduva, eu fiz o casamento deles e depois a esposa acabou deixando o esposo para ficar com o personal dela. É, porque ela vive com o personal uma hora, cinquenta minutos. Só fala de coisas agradáveis. Só faz coisas agradáveis. E vai ver o marido as outras vinte e três horas que tem um monte de problema. Ela, como não convive com o personal o tempo todo, ela acha que aquele cara é um homem perfeito. É um homem perfeito que ela cuida dela, só conversa com coisas agradáveis. Isso é um perigo. Outro detalhe que eu queria comentar sobre o Aldo e o senhor é, assim, quando uma pessoa é muito, assim, solícita, é muito solícita para a sua esposa. Eu acho que as cortesias devem ser feitas pelo marido e não pelo amigo. Abrir a porta de um carro, puxar uma cadeira e servir uma coisa, você está junto. Eu já tomei essa atitude há muito tempo atrás. Um minutinho só que eu sei servir e a minha mulher. Você me diz, eu agradeço muito, mas eu puxo a cadeira. Eu não puxo a cadeira. Eu sou um homem que deveria ter melhorado nos meus cuidados afinados. Eu não sou um homem tão fino, mas eu respeito quem é fino com a mulher dele. Ele pode ser muito fino com a mulher dele. Eu vivi num clube de futebol já quente, lá no Clube dos Médiuns. Joguei lá como amador uns 30 anos. Depois do futebol a gente se juntava. Ali no mesmo clube. O jogo é só... Nós não saímos para jogar, jogámos só no Clube Médiuns. Um time muito bom, muito agradável. Aí, de vez em quando, aparecia a mulher de um lá. Ficava, lógico, sentava lá no meio de 20 homens e 3 mulheres. Já está errado, mas tudo bem. O marido deixou. Lá, o marido, o moço, tomou a mulher do outro. Lá mesmo, lá no futebol. Então, amigos nossos, médicos, somos amigos íntimos até hoje. E depois eles ficaram amigos também. Já ir com a ex-mulher, o cara com a nova mulher. É uma loucura que não está na palavra de Deus. Não dá para você conciliar o pecado assim. Então, eu acho que atitudes assim, você precisa escolher muito bem. Muito bem. Mesmo no meio de crente. a gente tem que tomar cuidado, porque o crente é pecador. O homem crente tem, no seu olhar, os menos defeitos que tem o homem do mundo. É verdade. O temor do senhor. É diferente. Ele procura não fazer, ele se retrai. mas a minha vontade, a vontade do homem, o olhar, expandir o seu olhar, é muito bem. E a mulher, boba como é, ela adora lisonjeios. A mulher adora falar que ela é bonita. É tudo bem, mas quem tem que falar para a sua mulher é você. eu não gosto que um outro homem se dirija à minha mulher, ela não é a mim, de vez em quando, estamos jovens, o senhor está novo, tal. A Edna imediatamente intervém. Foi muito bem cuidado por mim. Eu também falo isso, quando o cara vai muito, olha como você está jovem, Edna. Eu falo, mas um marido como eu, cuidado por mim, não tem outro homem para cuidar melhor do que eu. Precisa reagir, porque a conversa evolui ao sabor da vitamina que se chama Satanás. Vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, e a coisa fica nossa. Vimos agora recente na igreja alguns casos de lisonjeios que evoluem mal. Lisonjeios que evoluem mal. Eu não tenho nada, a Flávia eu a amo, a sua mulher eu a amo, a mulher do... Eu não posso ficar com gracinhas, além do que a palavra permite. E também nem aceito que eles façam para a minha mulher. É um cuidado. Parece um negócio bobo. Parece que ele está falando um negócio que não tem sentido. Tem sentido. As coisas evoluem mal. O respeito é bom. O respeito é bom. É tudo o coração, não é, Antônio Gandolfi? É tudo o coração. É tudo o coração. Precisa tomar muito cuidado. Muito, muito, muito. Oi, irmãos. Alguém tem alguma pergunta ou mais alguma colocação? Não. Acho que não. Nós podemos orar. Doutor Gandolfi, o senhor pode fazer uma oração encerrando nossa aula? Posso, sim. Senhor nosso Deus e Pai, ainda na sua presença e pelo único mediador entre o senhor e os homens, que é Cristo Jesus, nós agradecemos por essa aula. porque o senhor nos colocou no mundo, Pai, e nos deu o manual do construtor. O senhor nos criou e nos mostra como devemos viver. O senhor não nos deixou no mundo ao bel prazer das coisas da sociedade, do parecer dos psicanalistas. que o senhor nos colocou no mundo e nos deu a orientação. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra, que é santa, viva, agradável e que ela penetra nos nossos corações e é o uso dela que nós temos à nossa disposição para cuidar dos nossos conflitos entre amigos, entre irmãos da igreja e principalmente, Pai, no convívio do nosso lugar. Muito obrigado, Pai, porque o senhor nos disse que nós seríamos enviados como ovelha no meio de lobos e é assim mesmo que nós vivemos nesse mundo. Mas o antídoto para tudo isso é a sua palavra, Pai. Muito obrigado também porque na sua palavra o senhor pede que nós nos aconselhemos uns com os outros que nós busquemos irmãos, pessoas comprometidas, tementes ao senhor para nos ajudar nos problemas que nós não estamos conseguindo para nos aconselhar, Pai. Muito obrigado também, Pai, porque se não fosse o seu perdão, o perdão dos nossos pecados, o sangue derramado em Cristo Jesus na cruz do Calvário, não teríamos também vida eterna e salvação eterna e perdão dos nossos pecados. Então, o senhor nos ensina uma atitude maravilhosa do senhor, atitude que o mundo jamais pode ver igual a essa. Porra, senhor. Nos livrarmos pela morte do seu santo filho perdoando os nossos pecados, Pai. E essa atitude também nós temos que ter e que ter perdão, oferecer e receber o perdão da nossa esposa, dos filhos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo e também das pessoas do mundo. Nós também precisamos perdoá-las e também pedir perdão para elas. Amém. Porque, muitas vezes, mesmo salvos, nós cometemos pecado diante das pessoas do mundo. Muito obrigado por essa aula. Muito obrigado pelo pastor Gilberto, que de manhã já teve a dificuldade de pregar, porque a dificuldade, eu digo, é que todos nós temos, Pai. Porque a sua palavra é única. e quando nós falamos em público, nós ficamos com temor e com tremor, todos nós. E depois ainda, ele tem tempo para falar de uma hora, de mais de uma hora, a respeito da sua palavra. Deus esteja abençoando o pastor Gilberto, a Cristina, os seus filhos, os seus familiares todos e a todos nós também, que ele esteja nos dando cada vez mais a lucidez, o conhecimento da sua palavra para resolvermos os nossos conflitos pessoais em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.